Fala galera, beleza? E Showgamer aqui, hoje eu estou aqui pessoal em um minigame aí que vocês já conhecem aqui no canal Porém vocês me sugeriram para que eu traga mais desse minigame que é épico E vocês estão me desafiando aí e tal, tipo, vai no TNT Run apertando F5, F5 duas vezes Tipo, para quem não sabe, F5 duas vezes, basicamente tem que fazer o minigame assim o tempo inteiro, velho, é muito complicado F8, tipo assim, fazer F8, tipo assim, ou assim, sei lá, cara, é muito complicado Se vocês quiserem, eu trago para vocês alguns desses tipos de desafios E hoje eu estou aqui mais uma vez com esse minigame que é bem da hora, que é o TNT Run, vocês sabem, né? Se você corre, basicamente o chão que está atrás de você, ele vai se destruindo, né? Basicamente por onde você pisa, quase cair, nossa, vai brincar de F5, vai E para quem não sabe também, você tem um Double Jump Esse Double Jump você pode pular basicamente duas vezes ou tipo meio que voar equivalente a dois pulos, né? Vamos tomar cuidado agora, eu vou andar, né? Porque é sempre bom no TNT Run você não ficar usando Sprint, né? Porque é complicado Será que já tem alguém na última lane lá, velho? Se tiver é um cara muito azarado, na moral Mas acho que não, porque ainda nem quebrou muito a segunda lane Quase caí aqui olhando para baixo Então vamos lá, cara, eu espero que não tenha aqueles asiáticos, né? Que ficam fazendo parkour, apertando shift e tal Enfim, vamos lá Eu espero ter chances também, né? Porque vai saber Eu tenho ali, pessoal, tem 19 pessoas, 18 agora Vamos ver em qual colocação ou em qual número a gente vai ficar nesse TNT Run Eu espero que seja uma pontuação boa, né? Porque, enfim, esse minigame aqui, pessoal, ele requer mais ou menos Que você tenha meio que um bom parkour e uma boa noção, né? Tipo, do chão e tal E a coisa que eu tenho, que eu não tenho, né? Enfim, vamos lá 16 pessoas, galera Cada vez está reduzindo mais Espero que continue assim Porém, eu acabei de cair, olha só Infelizmente, eu apertei a barra do espaço Porém, ela me trollou e ela não apertou Não sei porquê E um cara acabou de passar entre mim ali Tentando quebrar o chão em que eu estava passando É um cara safadenho Mas não foi dessa vez, cara Desculpa aí Então, vamos lá Olha só, tem 14 pessoas agora Se você quiser deixar aquele gostei já Pra ajudar a divulgar esse vídeo E me deixar bem feliz Porque o gostei me deixa gostado É mais ou menos isso Então, vamos lá Tem um cara ali atrás de mim, né? Vamos tomar bastante cuidado Opa, você viu? Agora a estratégia Fui cair ali Usei o Double Jump Aliás, ainda bem que eu usei, né, velho? Porque os Double Jump eu sempre esqueço de usar É incrível Mas beleza, vamos lá Outra coisa também é que a gente tem Tipo, a gente tem que depender muito do Sprint Porque se você está correndo Tipo, você está andando assim E você precisa usar o Sprint E ele buga Eu fico muito puto Mas enfim, olha só Eu estou na segunda lane E eu sou o único na segunda lane Aliás, tinha um cara na segunda Na primeira, na verdade E só porque eu falei Ele caiu, né? Agora ele deve estar ainda aqui Beleza, eu sou o único na minha lane, pessoal Eu sou o único que está aqui na segunda E tem quatro pessoas Essa é a minha sorte Essa é a minha chance, na verdade, né? Porque sorte eu já não garanto Mas beleza Vamos tomar cuidado Porque tem... Beleza, tem três pessoas, velho Tá de sacanagem Velho, essa é a minha chance Eu vou ganhar Eu prometo pra vocês Eu prometo pra vocês aqui Três pessoas Eu estou na segunda camada Tem um cara ali embaixo Eu estou vendo ele Dá pra ver Daqui Não Não Ai, meu Deus do céu Vai, vai falar muito Eu fui querer ficar falha Ah, eu não acredito Galera, eu vou dar uma dica pra vocês Se um dia você for jogar TNT Run Nunca pense que você está indo bem Por estar na primeira ou na segunda camada Porque se você falar isso Você vai cair pra quarta Não acredito Velho, eu fiquei em terceiro Mano Ah, não acredito Cadê o cara que está ganhando, velho? Vamos ver se o cara é daqueles asiáticos Mas o cara joga bem Olha isso, velho Ah, velho, não acredito Galera, então é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Infelizmente Cara, eu quase ganhei, velho Era pra eu ter ganhado isso aqui Mas enfim, galera Deixa aquele gostei Se você gostou desse vídeo Aquele favorito Pra me ajudar mais ainda Esse vídeo aqui foi mais Pra não deixar o vídeo O dia em branco aí, né? E se inscreva Se você não estiver inscrito no canal Clicando em inscrever-se aqui embaixo Cadê o cara que está com ele? Deve estar lá pra lá Ou lá pra cima, né? Enfim, galera Olha só Acompanhe agora um asiático Fazendo parkour, né? Olha só É bem que eu podia estar vivo agora, né? Cara, que tristeza É isso, galera Então eu vou nessa Um beijo Um abraço Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau